Olá, pessoal do Ficou Mais Fácil Viajar! Eu sou a Alexandra e hoje estou trazendo vocês aqui na Quinta Pedagógica. A Quinta Pedagógica, gente, fica bem próximo ao Estádio de Braga, muito próximo, não sei nem se é que pertence a da UF ou o Real, mas é uma freguesia bem próxima, bem central, fácil de vir, excelente para trazer as crianças. Além de várias atividades que a gente vai estar mostrando para vocês, de parquinhos e brincadeiras, é comum a gente ver as escolas estarem trazendo as crianças para cá e é um ambiente de natureza, então aqui, olha atrás, milho, plantação de milho, mas é um ambiente com muitos animais e é isso que encanta as crianças. Olha só! Olha! Vem cá! Olha que bonitinho! Cadê você? Só porque eu cheguei? Vem cá! Bom, para variar, eu estou aqui rodeada de crianças, né? E claro, a gente veio aqui passar algumas horas, não é um lugar que justifica vir passar o dia, a não ser, gente, que se organize, e tem um ambiente com mesas, que dá para fazer, inclusive comemoração de aniversário, já vim aqui numa comemoração de aniversário, que dá para explorar bem o ambiente. Mas assim, durante o dia mesmo, durante as férias, se quiser pegar uma tarde ou uma manhã, vir aqui para a Quinta Pedagógica, é gratuito, tá? Então é um passeio, olha, que encanta mesmo! E é um cheirinho de fazenda! Ah, olha! É um ambiente bem gostoso, viu, gente? Olha que delícia! Gente, olha onde eu estou entrando agora! Olha só! Um dos aspectos mais típicos da paisagem da região do Minho, consiste nas ramadas que cobrem caminhos e nas videiras entrelaçadas entre árvores nos campos. E caminhando por essa vinha aqui, olha, dá para perceber exatamente, né? Olha que maravilha! Que lugar gostoso! Esse espaço aqui, então, olha, é delicioso! Além de todas as mesas, olha, olha lá o fundo, tá vendo? Que dá para vir com a família, olha o parquinho! Inclusive, com a tirolesa ali, mini tirolesa, né? Que as crianças adoram! Gente, olha isso aqui! São rãs! Vou tentar mostrar para vocês! São muitos bichinhos! As crianças realmente ficam encantadas aqui, olha! Vai se sentir realmente numa fazenda! A verão é uma fazenda! Legenda Adriana Zanotto E por hoje, encerro mais um vídeo. Continue nos acompanhando, deixe o seu like, deixe o seu comentário e traga a sua criança para conhecer a quinta pedagógica. Tchau, tchau! Tchau, tchau!